Meu nome é Daniel Santos, eu tenho 27 anos de idade. Eu atualmente moro no bairro Cina, na Avenida Arquimia Pires Freitas. Eu sou vendedor do volante há 6 anos no semáforo de Estrela de Santana. E nesse período eu faço concursos públicos e já faço exatamente 27 concursos. Desses 27, eu já consegui lograr êxito em 3, 2 na PM do Estado de São Paulo e 1 na PM do Estado da Bahia. Infelizmente, na PM do Estado de São Paulo eu prevê no psicológico, mas graças a Deus a vitória veio aqui no Estado da Bahia, concluí todas as etapas no dia 19, na sexta-feira passada, que foi o tacho que eu já fiz na física. E estou colhendo os frutos que eu plantei. Sabemos que o caminho é difícil, que ele é árduo. Sabemos também que a vontade de desistir é muito maior. Só que o teu sucesso, a tua história, quem constrói é você. Você é escritor da sua história. Já foram muitos concursos no Nordeste. Já foram no Maranhão, Focantins, Paraíba, Alagoas, Segípio. E meio a todas as reprovações, eu não desisti. Eu sempre buscava forças, primeiramente em Deus, no meu sonho, no meu objetivo, que é servir a sociedade, independente de onde for, sendo policial ou militar. Graças a Deus eu vou ter a honra de defender a sociedade do meu Estado. estaria à disposição aí dos nossos governadores, dos nossos governantes, para estar fazendo o meu melhor serviço. E que, abaixo de Deus, claro, que ele venha me abençoar, que ele venha me honrar e me dar sabedoria nessa nova jornada. Quanto é que você tira por mês, vendendo álcool em Feliz Santana, Daniel? Atualmente eu estou tirando em média de 750 a 880 reais por mês. E com isso eu consigo puxar os meus filhos, pagar as expulsões que eu tenho que fazer. Mas graças a Deus, Deus colocou o policial da 65, o CIPM, Benilo Moura, que é o dono do projeto quadril. E aí quando eu fui estudar para o concurso, ele é uma pessoa que me abençoa, me dando gosto no seu curso. E ali eu aprendi muitas, muitas coisas maravilhosas. Eu devia conhecer o seu nome do melhor. Aprendi a como enxergar a história da pessoa da melhor maneira possível. E aí já agradeço, pessoal. Tudo em vista do seu sonho, porque vai dar certo. O seu marco, menina, quando eu fiquei lá dentro, eu fiquei passando mal, hein? Esse daqui gritou alguma coisa. Qualquer que ele falou, Senhor, Senhor! Eu estava lá dentro, eu me enriquei de ponta, quando ele gritou, eu ia escondido ali, filmando. Vocês são merecedores, meu filho, hoje passaram em um concurso. Vocês são merecedores. Acabou, irmão? Acabou, caralho! Acabou, porra! Agora paga 10 por antigão! Jora, porra! Valeu, irmão. Obrigado, velho. Parabéns. Não fica provado. Eu estou com o mesmo. Eu estou com o mesmo. E aí, até o mesmo. Obrigado, cara.